Nossa equipe foi recebida pela família do jovem Alain Gonçalves, de 21 anos. Alain, que tem síndrome de Down, nutre um imenso amor por tudo que envolve as cores do Brasil. Muito apegado à mãe Lenista, sempre abraçado com ela. Além da mãe, o pai Silso e a tia Laudineia nos apresentaram parte da coleção de camisas, bandeiras e carros de Alain, sempre com verde e amarelo em tudo. Leny falou desde quando começou a perceber a paixão de Alain pelas cores do Brasil. Desde criança mesmo, desde os 5, 6 anos para frente, eu percebi que ele gostava muito da bandeira do Brasil. E de lá para cá ele não parou mais, tem 21 anos. Alain recebe vários presentes que vai desde camisas até almofadas. O pai, muito emocionado com todo o amor que as pessoas têm pelo filho, agradece pelos presentes e pelo carinho. É incomparável, né? Não tem como a gente descrever tudo o que ele sente e o que a gente sente por ele. Até a preocupação do pai e da mãe, dos tios, que também se preocupam muito com ele. A tia Laudineia explica o que significa para a família todo esse amor de Alain pelas cores do Brasil. Ele é especial, mas assim, ele é um presente para a gente, né? Então essa alegria que a gente tem, né? De ele gostar da bandeira do Brasil e tudo. Porque ele é um patriota, né? Então a gente tem que amar o nosso Brasil, né? Nós somos brasileiros, então ele faz parte dessa história também. Ter um filho com características tão marcantes é muito maravilhoso para Leny, que fala o quanto o filho é especial. Deus não dá algo para você se você também não for especial para Deus. Então eu acredito que nós também somos especiais para Deus. E por isso Deus nos deu essa criança de 21 anos aqui especial para nós. Então ela é especial para mim, para o pai, para os tios, para os avós, né? Que não tem mais, mas a gente sabe disso, né? O grande amor que eles sentem, né? Os tios de fora mandam mensagem, doam as coisas para ele, os presentes para ele. Então ele é muito especial para toda a família e principalmente, com certeza, para Deus. Deus. Deus.